Já tá, o tigre tá pagando, né? Já tá fazendo merda. Agora faz a merda direito. Porra, pega um apêzinho ali, 5 mil no mês, tá ligado? Não é não? Já tá namorando. Pra mim nem lá, tem o cantinho da live dele, entendeu? Perto da casa da mãe dele. Quando o Tiririca quiser e não tem que ficar no quarto dele aí, vai tá lá na casa dele, é dele. Porra, já passou da hora, né, mamão? Não é mansão, não é apartamento, cobertura, 24, é um lugar de boa pra você, pô. Né? Porra, pelo tigre, né? O tigre que ele fala pra nós tá pagando, né? Já que tá pagando, pô, tá fudendo. Paga o aluguel. Paga, porra, o aluguel, 5, 6 milzinho no mês. Mas não consegue deixar, mamãe. Caralho, mamãe. 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 Não deixa, né? Mamãe. Mamãe. Valeu. Não deixa, né? Não deixa.